O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou nesta quarta-feira a Operação Vetos 3. Em parceria com as polícias civis de todo o país, a meta é apurar denúncias de violência contra idosos. A iniciativa faz parte das ações do Junho Violeta, que mobiliza o combate a este tipo de crime ao redor do mundo. A Força-Tarefa apura denúncias apresentadas via Disque 100 e via canais de denúncias estaduais e municipais. A Operação Vetos começou em 2020, durante o início da pandemia do coronavírus, quando houve um aumento nas denúncias que envolviam violência contra idosos. Nas duas primeiras operações, foram atendidos mais de 31 mil idosos vítimas de violência e registradas mais de 29 mil denúncias, o que resultou em quase mil prisões. A nossa maior arma é a divulgação e mostrar a qualquer cidadão brasileiro que o governo federal e os governos estaduais estão trabalhando de forma incansável, incessante, buscando apurar toda e qualquer denúncia. Colocar em risco a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso é crime. A pena pode chegar a um ano de prisão, além de multa. Se houver lesão corporal, a pena pode chegar a quatro anos de detenção. O lançamento da Operação Vetos III ocorre em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado nesta quarta-feira. Para marcar a data, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também promoveu um seminário e a exposição fotográfica Sorrisos Não Envelhecem. É um desafio muito grande a gente conscientizar a sociedade dos direitos dos nossos idosos e da proteção. Por exemplo, a violência psicológica pode passar desapercebida dentro do nosso lar. É uma violência muito sutil e nós precisamos estar atentos para proteger os nossos idosos.